O Piquete tá pedindo. Ele é roubado lá o camisa 7 do Vitória pelo Galo. Vai embora o Piquete. Ricardo Rocha com ele. Belo toque, olha a chance. GOOOOOOOL! Paulo Isidoro! Aos 17 no contra-golpe fulminante do Vitória. 1 para o Vitória, 17 do primeiro tempo. Zé, está saindo de ida, não segurou nada o goleiro. Vamos ver se ela entra ou se não entra. GOOOOOOOL! Empata o Santos no Parque Antártica. Na marca de 3. Cavalo, GOOOOOOOL! Roberto Cavalo, desempatra para o Vitória. Na marca dos 16 do segundo tempo. Entra o Piquete. GOOOOOOOL! É do Vitória! Piquete, na marca de 22 do segundo tempo. mata o Santos aqui no Parque Antártica e 5 minutos em São Paulo. Boa jogada no Darcy. Bom levantamento. Olha o toque de cabeça. GOOOOOOOL! 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 31 do segundo tempo. Diminui o artilheiro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 3 para o Vitória, 2 para o Santos Otávio. E o João Marcelo estava chamando a atenção sempre para este... Marcação é do Rodrigo. Eduardo. Tem chance de levantar. Levantou. Olha o toque! GOOOOOOOL! 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 Explode a torcida do Peixe no parque Antártica. 3 para o Vitória. 3 para o Santos Otávio.